Eu não poderia deixar, é óbvio, de comentar sobre a roupa do meu filho, né gente, sabe? Eu quero que vocês coloquem na cabeça que nós somos pessoas normais, aqui ele repete roupa, no pai ele repete roupa e isso não quer dizer que ele é mais ou menos amado ou cuidado ou que algo lhe falte. Eu já escrevi isso, mas pela quantidade de directs que vocês me enviam, por favor, eu sei que isso não é querer bem, eu sei que isso não é querendo bem pra mim e muito menos pro meu filho. Isso é só querendo lacrar, querendo uma resposta minha, uma resposta tal essa que vocês não terão, pra lacrar na internet, pra fazer confusão, colocar fogo onde não precisa. Olha, eu desejo para as crianças do mundo que seja amada, que tenha a quantidade de roupa, que tenha a quantidade de brinquedo, a quantidade de amor e que o meu filho tenha. Eu desejo isso pra todas as crianças do mundo que eu tenho certeza que eles estarão muito bem. E pra vocês eu desejo... Eu não poderia deixar, é óbvio, de comentar sobre a roupa do meu filho, né gente? Sabe? Eu quero que vocês coloquem na cabeça que nós somos pessoas normais. Aqui ele repete roupa, meu pai, ele repete roupa. E isso não quer dizer que ele é mais ou menos amado ou cuidado ou que algo lhe falte. Eu já escrevi isso, mas pela quantidade de directs que vocês me enviam, por favor, eu sei que isso não é querer bem. Eu sei que isso não é querendo bem pra mim e muito menos pro meu filho. Isso é só querendo lacrar, querendo uma resposta minha, uma resposta tal essa que vocês não terão. Pra lacrar na internet, pra fazer confusão, colocar fogo onde não precisa. Olha, eu desejo para as crianças do mundo que seja amada, que tenha a quantidade de roupa, que tenha a quantidade de brinquedo, a quantidade de amor. E que o meu filho tenha. Eu desejo isso pra todas as crianças do mundo que eu tenho certeza que eles estarão muito bem. E pra vocês eu desejo que... Tchau, 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 tchau.